Vamos Adriana Calcanhoto Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção Como essa Depois de ter você Depois de ter você Pra que querer saber Depois de ter você Pra que querer saber Se é noite ou faz calor Estamos no verão Depois de ter você Poetas, deuses, dúvidas Pra que amendoeiras Para que servem as ruas Depois de ter você Que horas são Que horas são Pra que querer saber E aí E aí E aí